Essa casa que fica no setor oeste se tornou um modelo de empreendedorismo colaborativo. A ideia foi reunir vários segmentos da economia criativa num único local. Tem massoterapia, lojinha de plantas, de roupas, aquele cafezinho da hora e até espaço para eventos. Nós nos reunimos e resolvemos dividir o aluguel daqui, então funcionaria como uma galeria. Mas a gente chama de espaço colaborativo. Para o fim de ano, uma novidade são os combos de presentes. A gente pensou em fazer um kit de presente, por exemplo, que envolve um pijama e o pessoal do café, que é uma xícara de café, um cafezinho. A gente achou que casaria bem bacana, né? A criatividade vai além. Que tal presentear com uma sessão de massoterapia? Massoterapia é um bom presente em qualquer época do ano, né? Especialmente nessa época que a gente acumula as tensões do ano, isso acaba se tornando mais interessante. Eu tenho um cartão de presente que é personalizado, um cartão digital, mas se precisar a gente faz impresso também para a pessoa poder levar no amigo secreto, alguma coisa assim. Neste espaço de um shopping no setor marista, acontece até este sábado um grande bazar. O que chama a atenção é que praticamente todas as expositoras vendem as mercadorias pela internet. É o caso da Nádia, que começou a empreender vendendo velas. Um tipo de evento desse faz a gente ter um contato direto com o cliente, a gente conseguir explicar qual é o nosso produto, mostrar o nosso carinho, como é a nossa produção, que cada vela é feita uma a uma. Os bazares são opções de compras para o fim de ano. Geralmente, a gente encontra de tudo um pouco, como roupas, artesanato, comida e até peças de decoração. A Isabela e a Tatiana são amigas desde a época da faculdade. Agora, se tornaram sócias. A gente estava finalizando a nossa faculdade de arquitetura, começou a pandemia e a gente quis começar a empreender. Entramos com a cara e com a coragem e estamos aí até hoje. Elas investiram na produção de vestidos e com produção própria. Nós que desenvolvemos tudo, todo o processo de criação é nosso. Desde a modelagem, do desenho até a entrega final, tudo passa pela nossa mão. Eu acho que essa é a essência. Os modelos de negócios criativos e colaborativos crescem bastante nessa época e movimentam a economia. Todas essas economias, economia criativa, colaborativa, compartilhada, coletiva, todas elas fazem uma oposição à economia tradicional. Que é essa economia que a gente conhece dos bancos, do juros, de todo mundo depender dessa parte financeira e lutar por si só. Então, a economia colaborativa, coletiva, ela dá uma percepção de união e que todo mundo está na mesma, todo mundo está na mesma dificuldade e juntos as coisas acontecem mais fácil.